Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Top 18 dicas e truques Pro Galaxy A24 4G, um aparelho que recentemente eu fiz unboxing, teste em jogos, benchmarks se você não viu e é novo por aqui vai estar aparecendo no card aqui acima e hoje eu vou mostrar aqui as principais configurações que eu faço nele a maioria delas eu faço nos meus celulares da Samsung e também vou mostrar mais algumas aí que eu não utilizo, mas você pode utilizar caso queira mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço pra que se inscreva ative o sininho de notificações pra receber conteúdos novos e caso queira comprar o Galaxy A24, vou deixar os links aqui na descrição de compra somente em lojas confiáveis e com os melhores preços, então só conferir aí e caso queira entrar no meu grupo de promoções de celulares lá no Telegram link de convite também na descrição e só lembrando, algumas configurações aqui também podem funcionar em outros celulares da Samsung mas eu não garanto nada, até porque pode não ter tais configurações ou estar em locais diferentes mas enfim, bora lá e a primeira dica é o modo fácil com isso ativado ajuda bastante pra quem tem algum problema de visão até porque fica muito mais fácil de ler e visualizar o conteúdo da tela enfim, pra ativar esse modo basta vir nas configurações desça mais um pouco e clique aqui em visor desça mais um pouco novamente e clique aqui em modo fácil inclusive ele explica aqui o que ele faz mas basicamente vai aumentar os ícones e as letras você pode ver, ele vai carregar aqui e ficou muito mais fácil de visualizar o conteúdo da tela né tanto aqui da área de notificações, dos botões né, ficaram bem mais espaçados e maiores inclusive aqui os botões de navegação, como você pode ver, ficou bem mais fácil e pra desativar basta voltar naquela mesma tela né, no modo fácil e desativar que ele volta pro modo normal as letras do tamanho normal e os ícones do tamanho padrão de fábrica segunda dica são os painéis Edge pra quem não sabe o Galaxy A24 tem a função aqui de um atalho na lateral pode ver que mostra ali meio que uma marca de água né, bem pequeno do lado direito ele já vem ativado por padrão de fábrica mas você consegue fazer algumas modificações e também desativar ele pode ver aqui, mostra alguns atalhos de aplicativos e pra isso basta ir nas configurações depois em visor novamente desça mais um pouco e aqui tá o painel Edge como você pode ver, essa marca de água aqui ela não sai por padrão ela já vem ativa de fábrica mas você consegue desativar por completo inclusive ela some aqui da lateral mas também tem como fazer outras modificações você consegue ativar aqui novamente ela vai voltar aqui pra lateral e clicando aqui em cima do painéis Edge tem mais opções você consegue mudar aqui os painéis colocar aqui alguns contatos outros atalhos aqui de tarefas clima ferramentas reminder área de transferência enfim e também consegue baixar aí mais temas da Galaxy Store e voltando aqui também tem aqui a aba você consegue modificar a cor a posição dela consegue colocar na direita como já vem por padrão ou colocar aqui na esquerda aqui a transparência você consegue diminuir ou aumentar mudar o tamanho também a largura e vibrar ou tocar na alça enfim tem bastante opções aqui nesse modo do painéis Edge e a terceira dica é os dois toques pra ativar a tela ou levantar o celular e a tela ligar automaticamente pra isso basta você vir aqui nas configurações novamente desça mais e clique aqui em recursos avançados depois aqui em movimento e gestos e são essas duas opções aqui de cima levantar para ativar ele explica aqui embaixo ativa a tela quando você pega seu telefone por padrão ele vem desativado e também aqui tocar duas vezes para ligar a tela quando a tela estiver desligada vou desligar aqui você pode clicar duas vezes nela que ela vai ligar a primeira opção ela serve para quando o celular está na superfície plana e você pega o celular e levanta ele ele automaticamente liga a tela e caso você não queira utilizar nenhum dos dois basta desativar e a próxima dica é a navegação por gestos nesse aparelho você consegue desativar esses botões aqui de navegação e utilizar apenas a navegação por gestos com esses botões desativados você ganha uma área útil maior da tela e para isso basta ver nas configurações desça mais um pouco e depois aqui em visor desça mais um pouco novamente e depois barra de navegação aqui tem várias opções você consegue inclusive inverter aqui a ordem dos botões colocar o voltar para a esquerda bandeja de apps aqui para a direita mas também tem aqui o de gestos que é esse segundo aqui ele automaticamente vai dar uma carregada e vai retirar os botões e colocar aqui essa barrinha de navegação para abrir a bandeja de apps basta deslizar para o centro da tela e soltar ele vai abrir aqui a bandeja de apps abertos para voltar para a tela inicial basta deslizar rápido que ele volta para a tela inicial e para voltar basta deslizar o dedo aqui da direita para a esquerda que ele volta a mesma coisa aqui da esquerda para a direita agora clicando aqui em mais opções você vai ter aqui deslizar a parte de baixo que ele vai meio que simular os botões de navegação mas por gestos você pode selecionar aqui ele vai adicionar mais dois pontinhos aqui aqui embaixo você pode ver aqui e vai ter a mesma função dos botões de navegação o da direita deslizando para cima ele volta o botão do meio volta para a tela inicial e o da esquerda para abrir a bandeja de apps abertos e caso você queira os botões novamente basta colocar novamente aqui em botões a próxima dica ativar o Dolby Atmos para quem não sabe esse aparelho aqui tem suporte ao Dolby Atmos mas somente pelos fones de ouvido você não vai conseguir ativar sem um fone de ouvido até porque o áudio desse aparelho é mono e para fazer funcionar o Dolby Atmos o alto-falante tem que ser estéreo e como os fones de ouvido são estéreo só vai funcionar ali nesse celular e para ativar basta vir aqui nas configurações depois aqui em sons e vibração depois aqui qualidade sonora e efeitos e como você pode ver como eu não tenho nenhum fone de ouvido aqui conectado ele não vai funcionar mas quando eu conecto um fone de ouvido aqui você pode ver que automaticamente já habilitou aqui as funções do Dolby Atmos e aqui tem o Dolby Atmos para jogos vai otimizar o som para os jogos para escutar melhor e também o Dolby Atmos para músicas vídeos e tudo mais inclusive clicando aqui em cima dele tem mais opções tem o modo automático tem o modo filme música e o modo voz também tem aqui o equalizador que você pode fazer mais configurações colocar no modo pop clássico enfim e aqui no personalizar você consegue colocar as frequências manualmente próxima dica são as configurações de notificações bom tem bastante opções aí que você pode modificar aqui nas notificações e para fazer essas notificações basta vir aqui nas configurações novamente desça aqui mais um pouco e depois clique em notificações e aqui tem bastante opções tem aqui notificações do aplicativo aqui embaixo ele fala escolha quais apps tem permissão para enviar notificações e aqui você pode escolher qual app que está autorizado para mostrar notificações por exemplo eu vou desativar aqui do Google Chrome e com isso ele não vai mostrar mais notificações aqui na área de notificações agora clicando em cima do aplicativo tem mais opções ainda você pode colocar no modo silencioso você pode desativar algumas notificações em certos locais mas não completamente você pode ver aqui você pode permitir o pop-up o selo e também na tela de bloqueio se eu clicar aqui em cima do selo ele vai ficar aqui cinza em volta então ele não está permitido para mostrar o selo mesma coisa aqui do pop-up e também aqui na tela de bloqueio enfim você pode deixar os três ativos ou deixar apenas dois ou apenas um você que escolhe e aqui embaixo em notificações da tela de bloqueio clicando aqui em cima você pode escolher que ele exiba o conteúdo ou ocultar o conteúdo e voltando aqui na tela de notificações novamente tem aqui as notificações na tela de bloqueio você pode desativar por completo então nenhum aplicativo vai mostrar notificações na tela de bloqueio ou também você pode ocultar o conteúdo então só vai aparecer ali por exemplo que tem alguma notificação de alguma rede social por exemplo ali mas não vai mostrar o conteúdo só vai mostrar que tem uma notificação mas não o que é e aqui no exibir conteúdo tem aqui a engrenagem de configuração você pode fazer as configurações aqui novamente dos aplicativos que exibem notificações na tela de controle e aqui você consegue desativar do Antutu sei lá de qualquer aplicativo que você quiser se eu desativar aqui no Facebook ele não vai mostrar mais aí notificação na tela de controle e já aqui embaixo também tem aqui o exibir conteúdo desbloqueado ativado ele vai mostrar o conteúdo e se você desativar mesmo com o celular desbloqueado ele não vai mostrar o conteúdo só apenas a notificação e como esse celular aqui tem uma tela Super AMOLED ele tem suporte ao Always On Display e você pode mostrar ou não essas notificações no Always On Display e voltando novamente aqui nas notificações tem aqui o estilo do pop-up de notificação por padrão ele vem aqui somente o breve mas também tem o modo detalhado que vai mostrar o ícone do aplicativo que está notificando junto com alguns detalhes embaixo já aqui embaixo apps a serem exibidos exibidos brevemente você pode escolher qual por padrão se eu não me engano ele vem tudo ativado você pode ver aqui mas também você pode desativar de certos aplicativos para que eles mostrem breve ou não o pop-up da notificação você pode colocar aqui também cor por palavra-chave você pode colocar uma palavra-chave aí para aparecer em destaque e também exibir o pop-up até com a tela desligada com isso ativado mesmo com a tela desligada ele vai mostrar um pop-up aí de notificação como a tela dele é AMOLED ele vai ligar somente alguns pixels aí mostrando aí o pop-up de notificação e com isso desativado ele não vai mostrar e para quem recebe muita mensagem e utiliza bastante o celular aí com isso desativado pode até economizar um pouco de bateria não muito mas economiza um pouco aí em longo período e voltando aqui também tem o não perturbar você consegue fazer algumas configurações aqui para não mostrar notificações em determinados horários e aqui embaixo também tem mais opções que você pode modificar e colocar um horário personalizado e aqui embaixo em configurações avançadas tem aqui exibir ícones de notificações você pode colocar três ou mais número de notificações somente e nenhum ou todas as notificações também tem mais opções aqui você consegue ativar ou desativar a porcentagem de bateria eu acho que nesse local aqui não faz muito sentido essa opção estar aqui também tem aqui o histórico de notificações você consegue ativar para gravar certas notificações caso você tenha perdido ou tenha pagado por engano aí com isso ativado ele vai mostrar uma lista de notificações que foram recebidas no celular e vai ficar meio que um registro também tem aqui as notificações flutuantes você pode colocar os balões ou exibir pop-up inteligente ou também desativar também pode sugerir ações e respostas para notificações exibir botão de adiar lembretes de notificações e selo nos ícones de aplicativos próxima dica modificar a aparência da tela inicial com essa função você consegue desativar ou desativar aqui o menu de aplicativos você pode ver que por padrão vem um menu mas também você consegue desativar isso aqui e deixar somente aqui na tela inicial e com isso todos os aplicativos estarão aqui listados na tela inicial e para isso basta vir aqui nas configurações desça mais um pouco e depois clique aqui em tela inicial e aqui em cima aparência da tela inicial por padrão ele vem aqui tela inicial e de aplicativos mas você consegue colocar aqui apenas tela inicial e para surtir efeito basta aqui aplicar e quando você voltar para a tela inicial todos os aplicativos que estavam no menu foram para cá inclusive ficou uma bagunça total aqui na minha visão e caso queira voltar basta voltar aqui na mesma tela colocar aqui tela inicial e de aplicativos e aplicar e com isso ele volta para o padrão como estava pode ver aqui o menu e a tela inicial próxima dica bloquear a aparência da tela inicial bom para quem não sabe você consegue livremente modificar aqui o local dos atalhos dos aplicativos e tudo mais para você fazer isso basta apertar e segurar e arrastar para onde você quiser mesma coisa aqui com os aplicativos consigo colocar em qualquer lugar aqui mas você consegue bloquear essas modificações isso aqui é muito bom caso você dê o celular para um desconhecido e não quer que ela modifique o local dos aplicativos e para isso basta vir aqui nas configurações novamente depois clique aqui em tela inicial desça mais um pouco aqui depois clique em bloquear a aparência da tela inicial inclusive ele fala aqui embaixo impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados e quando eu voltar aqui na tela inicial se eu apertar e segurar eu não consigo modificar o local inclusive mostra um aviso aqui embaixo tanto dos ícones como também aqui dos aplicativos e a próxima dica é para fazer modificações na tela de bloqueio e para isso novamente você precisa estar aqui nas configurações e desça mais um pouco aqui e depois tela de bloqueio desça mais um pouco e vai estar aqui tela de bloqueio e também os widgets e depois clique aqui na tela de bloqueio e parece que não mas aqui tem bastante configurações aqui em cima em papéis de parede tem papéis de paredes aí que já vem em destaque fotos aí da sua galeria você consegue colocar cores serviço de papéis de parede e os baixados e voltando aqui clicando em cima de qualquer opção aqui vou clicar em cima do relógio eu consigo modificar colocar sem relógio relógio padrão que já vem de fábrica sim e também tem diversos estilos aqui inclusive você consegue até modificar a cor aqui pode ver aqui embaixo agora aqui embaixo nessa pequena opção aqui que tem alguns ícones de notificações você consegue colocar aqui somente ícone ou também alguns detalhes ele vai mostrar aqui inclusive um exemplo né ele vai mostrar o ícone do aplicativo e também mais alguns detalhes se for só o ícone ele vai mostrar somente que tem alguma notificação de certo app mas não vai falar o que é ou você também pode colocar nenhum que ele não vai mostrar nada já aqui embaixo informações de contato você consegue colocar um texto personalizado e aqui embaixo nesses pequenos ícones você consegue modificar por padrão ele vem aqui do lado esquerdo a câmera mas você consegue colocar qualquer atalho como calculadora você pode até retirar esse atalho ou também colocar qualquer aplicativo que esteja instalado no celular já aqui no da direita é a mesma coisa pode ver aqui você pode retirar o aplicativo ou colocar qualquer um aí e para terminar só clicar aqui no concluído que ele aplica já aqui nos widgets você pode clicar aqui em cima e escolher o que ele vai mostrar por padrão ele vem assim música ativado mas você pode também ativar o clima a agenda enfim e também consegue reordenar clicando aqui em cima vou colocar aqui a música aqui embaixo enfim você pode escolher a ordem do que você quiser e para acessar isso é bem simples vou ligar aqui a tela quando eu clico aqui em cima ele vai mostrar esses atalhos da última configuração aí dos widgets que eu disse e a próxima dica é que você consegue colocar um atalho aqui no botão lateral para isso basta vir aqui nas configurações novamente desça mais um pouco e depois clique aqui em recursos avançados tecla lateral e aqui por padrão ele vem assim pressionar duas vezes é para ativar a câmera pode ver aí que ele abriu a câmera mas também você consegue colocar o Samsung Wallet ou também aqui abrir um aplicativo inclusive você pode escolher o aplicativo que vai ser aberto clicando aqui nessa engrenagem ele vai mostrar qual aplicativo que você quer se eu não me engano é compatível com todos os aplicativos que estão instalados nele vou colocar aqui sei lá calculadora mas poderia também ser qualquer um se eu clicar duas vezes aqui vai abrir a calculadora você pode ver aí e caso você não queira nenhum atalho nesse botão basta desligar aqui em cima e a próxima dica é para abrir a área de notificações pelo sensor biométrico aqui da lateral não é apertando o botão que nem a última dica aí é somente deslizando aqui o dedo para isso basta vir aqui nas configurações novamente recursos avançados e depois movimento e gestos e descendo aqui tem aqui gestos do sensor de digital e ativando aqui você consegue abrir a área de notificações e como você pode ver aqui ele desce e também sobe tipo um sensor mesmo sem apertar nada enfim é um atalho interessante aí caso você utilize o celular com apenas uma mão com isso você não precisa deslizar o dedo até lá em cima para abrir a área de notificações é só deslizar o dedo aqui para baixo que ele abre e também fecha e caso você não queira utilizar isso aqui é só desligar novamente e a próxima dica é para ativar ou desativar o game launcher com ele ativado você ganha alguns atalhos para abrir outros aplicativos otimizar o desempenho do celular para os jogos alguns jogos se beneficiam bastante disso até ganham um pouco de desempenho mas em outros jogos não funciona muito bem fica meio bugado mas enfim você consegue ativar ou desativar para isso basta vir nas configurações novamente e novamente aqui em recursos avançados e você pode ver aqui tem o game launcher você pode ativar inclusive vai mostrar aqui no menu novamente o game launcher e caso eu desative ele quando eu volto aqui para o menu pode ver que até saiu ali não tem nenhum atalho para ele e a próxima dica é o do AllMessage com ele você consegue duplicar alguns aplicativos aí de redes sociais não todos ele é bem limitado se eu não me engano só funciona com o Facebook WhatsApp e Telegram com o Instagram não funciona mas enfim você consegue duplicar esses apps aí e para isso basta vir aqui em recursos avançados novamente desça mais um pouco aqui e depois em Dual Messenger como você pode ver eu tenho o Facebook instalado nele mas antes de ativar recomendo que você utilize aqui uma lista separada de contatos porque senão os mesmos contatos aí que você já tem no celular estarão nesse segundo aplicativo e como eu sei que muitas pessoas vão utilizar e não querem que os contatos se misturem até porque muitas pessoas tem contato pessoal e também profissional é interessante que você crie antes uma lista separada eu vou ativar aqui e depois ativar aqui para duplicar ele vai mostrar aqui ele vai instalar um Facebook secundário e aí só instalar e depois confirmar e depois que ele instalar o secundário quando eu voltar aqui para a tela de menu né você pode ver que tem aqui um Facebook que é o secundário ele aparece com esse ícone laranja e o Facebook primário não tem esse ícone e nesse aplicativo secundário ele vai mostrar um pequeno ícone aqui ó laranja bem aqui embaixo inclusive vai iniciar o aplicativo do zero para você logar com outra conta ou criar outra conta caso você não queira mais o aplicativo secundário basta desativar aqui que ele vai desinstalar e a próxima dica é para ativar desativar ou modificar a quantidade de memória RAM virtual para quem não sabe o A24 tem RAM virtual isso nos jogos não muda muito aí o desempenho em alguns jogos específicos até atrapalha o desempenho esse recurso só faz sentido em multitarefa e nem isso às vezes até porque a memória RAM virtual ela pega a parte do armazenamento interno e com isso faz uma memória RAM virtual e para fazer essa modificação basta vir aqui nas configurações desce aqui nas últimas opções assistência do aparelho e bateria depois aqui em memória depois clique aqui em RAM plus como você pode ver tem três opções aqui você consegue ativar ou desativar também tem a opção de 2 GB alocados ou 4 GB lembrando que qualquer modificação aqui ele pede para reiniciar o aparelho e a próxima dica fica aqui na mesma tela do anterior que é assistência do aparelho e bateria e essa dica aqui são algumas configurações aí da bateria clicando aqui em bateria você pode ativar ou desativar economia de energia você pode colocar limite de usos em segundo plano clicando aqui em cima você consegue ativar ou desativar aqui e suspender aplicativos não usados com isso ativado o próprio celular vai fazer o registro aí de aplicativos que você quase nunca abre e com isso automaticamente colocá-los em suspensão e como você pode ver aqui ó aplicativos suspensos já tem nove né que são alguns aplicativos que eu já faz alguns dias que eu não abro automaticamente ele coloca em suspensão e com isso consegue economizar energia né você consegue colocar aqui também aplicativos em suspensão profunda então não vai utilizar nada mesmo de bateria mas também não vai te notificar sobre nada então caso você receba alguma mensagem ou tenha alguma notificação importante você não vai receber e pra colocar mais aplicativos basta clicar aqui no mais esqueci de falar né você consegue colocar quais que você quer colocar em suspensão profunda e a mesma coisa aqui dos aplicativos suspensos você consegue colocar aqui no mais e escolher aí depois disso só clicar aqui em adicionar e também você consegue colocar aplicativos nunca suspensos por mais que você não abra certos aplicativos mas queira receber notificações desses app você consegue colocar uma lista aqui personalizada né pra que eles nunca fechem ou entrem em modo suspensão e aí só clicar aqui no mais e escolher depois só adicionar novamente também e voltando aqui pra bateria também tem mais opções vai aqui embaixo depois mais configurações de bateria por padrão aqui tem a bateria adaptável que ela já vem ativada ele fala aqui ó prolongue a vida da bateria com base no uso do seu telefone por isso que nos primeiros dias você nota que o celular tá consumindo mais bateria mas normalmente aí depois de uma duas semanas que o celular aprende o seu uso a partir disso ele vai consumir menos até porque ele vai aprender com o seu uso eu acho esse recurso aqui bem interessante inclusive deixa ativado aqui até porque ajuda até economizar bateria você consegue ativar aqui exibir porcentagem de bateria ou não pode ver aí você pode colocar aqui exibir informações de carregamento como esse celular aqui tem uma tela super AMOLED quando você coloca pra carregar ele mostra algumas informações aqui embaixo né você pode ativar ou desativar o carregamento rápido e também tem um recurso bem importante aí pra prolongar a vida útil da sua bateria em longo prazo que é o proteger bateria com isso ele vai limitar o carregamento até 85% inclusive ele fala aqui pra estender o tempo de vida da sua bateria limite a carga máxima até 85% então com isso ativado quando tiver na tomada e ele chegar até 85% ele não vai carregar mais do que a partir disso mesmo que o celular esteja conectado no carregador e a próxima dica é pra ver o FPS na tela bom pra isso você vai precisar baixar o Game Plugins pra isso vem aqui na Galaxy Store e depois procure aí por Game Plugins faça a instalação dele e depois só executar e com o Game Plugins aberto você precisa baixar aqui e instalar o Perfil Z é bem simples basta clicar aqui nesse ícone aqui de baixar né e depois disso aqui é só ativar depois clica aqui em cima do Perfil Z e vai aparecer essas opções aqui e depois só ativar todas essas aqui ou somente a que você desejar ir e depois com o jogo aqui aberto como você pode ver vai aparecer uma marca de água bem pequena aqui na lateral só puxar ela aqui e nessa segunda linha na terceira opção deixar o ícone que nem está aqui no meu você pode ver que está mostrando um olho ali né por padrão ele vem desativado então normalmente não vai mostrar de imediato o FPS aí e aí você puxa clica aqui novamente ele vai deixar no automático mas vai ficar saindo né e aí você volta novamente e clica novamente ele vai ficar aqui de forma fixa e caso você não queira mais ver o FPS basta ir lá no Game Plugins no menu mesmo e desativar o Perfil Z e a penúltima dica tela dividida e para isso como exemplo aqui vou abrir aqui a Play Store lembrando que a tela dividida não é compatível com todos os aplicativos mas até que funciona com várias e com a Play Store aqui aberto para ativar a tela dividida clique aqui na bandeja de apps depois aqui aperte e segure e solte aqui o pop-up com isso ele vai ficar aqui no modo janela clicando aqui nesse ícone azul tem mais opções aqui você pode ver pode deixar aqui minimizado ele vai ficar aqui flutuando se eu clicar aqui em cima dele ele abre novamente clicando aqui novamente também dá para colocar aqui em tela cheia e aqui no X ele vai deixar o aplicativo em segundo plano mas vai fechar quando eu voltar aqui para a bandeja de apps ele estará aqui clicando aqui nesse ícone o terceiro aqui consigo diminuir ou aumentar aqui a transparência você pode ver e aqui na segunda opção consigo colocar em tela dividida você pode ver aqui inclusive ele fala para mim selecionar um aplicativo para mim utilizar aqui com a tela dividida vou colocar aqui sei lá o AIDA64 mesmo e você pode ver está em tela dividida inclusive clicando bem aqui no meio nesses três pontos consigo inverter aqui a ordem colocar o Google Play embaixo o AIDA64 em cima e se eu clicar aqui nesse pequeno risco azul consigo deixar ele menor e o que está em cima maior e vice-versa e para mim deixar em tela cheia basta clicar e arrastar completamente que ele deixa o aplicativo selecionado em tela cheia novamente já que na primeira opção ele vai adicionar aqui um pequeno atalho aqui em cima e aqui eu consigo minimizar deixar em tela cheia ou fechar e aqui nos três pontos também tem mais opções como dividir a tela e aumentar ou diminuir a transparência além também nessa primeira opção eu consegui retirar essa barra de atalho e a última dica é para modificar a paleta de cores aqui do sistema do celular aqui no modo escuro se eu não me engano por padrão ele vem aí na cor preta e também azul se eu não me engano nas cores secundárias e para modificar isso basta vir aqui nas configurações depois aqui papel de parede e estilo e aqui paleta de cores como eu disse para vocês por padrão ele vem o branco azul e depois preto mas você consegue modificar isso só ativar aqui paleta de cores e tem diversas opções aqui tem diversas você pode ver aí e aqui embaixo tem aqui aplicar paleta a ícones de apps também tem aqui as cores básicas e aqui cores de papel de parede e também tem as cores básicas eu prefiro mesmo a cor preta branca e azul então isso aqui eu nem modifico mas caso você queira modificar só ativar aqui escolher a cor que você quiser e a paleta que quiser também depois disso só aplicar se você não aplicar ele não vai fazer a modificação enfim é isso mostrei aqui para vocês aí 18 dicas e troques no Galaxy A24 4G algumas configurações aqui você consegue fazer em outros celulares também mas eu não garanto nada até porque pode estar em locais diferentes ou também pode nem ter inclusive se o seu celular não tem tela Super AMOLED ou AMOLED talvez algumas configurações aí do Always On Display e demais configurações de tela nem apareça mas enfim esse vídeo aqui é destinado aí somente aí para quem está pesquisando algumas dicas aí do Galaxy A24 e que pegou o celular da Samsung mas que utilizava um celular de outra marca aí enfim é isso algumas configurações aqui eu faço outras não mas eu mostrei aqui as principais que eu achei mais interessante aí que você pode modificar e chegamos aqui ao fim de mais um vídeo espero que tenha gostado se gostou aí deixa o like se inscreva no canal ative o sininho de notificações para mais conteúdo sobre demais celulares e tudo mais caso queira comprar o Galaxy A24 link aqui na descrição somente de lojas confiáveis e com os melhores preços então só conferir aí e caso queira entrar no meu grupo de promoções no Telegram link também na descrição então é isso obrigado pra você que chegou até aqui e até a próxima beleza? Falou!